Quando pensamos em brasileiros badass, alguns de vocês podem pensar nos nossos policiais ou alguma figura pessoal. E é justo, mas um ser que não podemos negar que é um patrimônio brasileiro é Samuel Rodrigues de Metal Gear Rising. Um dos brasileiros mais carismáticos, cheios de swag e o mais importante de tudo, o brasileiro e humano mais poderoso em Metal Gear. Então hoje, pelo pedido do nosso querido Sun in Play, vamos ver todo o potencial de Jetstream Sam, para que possamos ficar admirados com seu poder colossal. Samuel Rodrigues era descendente de uma longa linhagem de espadachins que existia desde o século XVI no Japão. Seu pai dirigia um dojo brasileiro de Kenjutsu e ensinava especificamente a técnica Uradashi, mais conhecida como Satsujin Ken, ou a Espada Assassina, que tratava a violência como objetivo final. O pai de Sam acabou sendo morto por um dos seus alunos, com rumores de que um dos cartéis de drogas estava envolvidos por razões e métodos desconhecidos. Embora não antes de Sam herdar pessoalmente a lâmina Muramassa, que era de seu pai, ele então pegou sua lâmina e deixou o Brasil, possivelmente para treinar, e acabou voltando depois de um tempo para matar o aluno antes de deixar o Brasil permanentemente. Depois disso, ele viajou pelo mundo como mercenário e fez vários bicos por aí, como trabalhar como guarda-costas e até mesmo como faxineiro para a máfia e afins. Ele também fez seu nome no submundo do crime, especialmente na América do Sul e Central. Até mesmo sem seu exoesqueleto, ele conseguiu derrubar um esquadrão de ataque composto por 10 executores da máfia. Todos eles possuíam armas automáticas, e ele fez isso somente com sua espada durante o início dos anos 2000. Um tempo antes da tecnologia Cyborg estar disponível, em algum momento nessa janela de tempo até Metal Gear Rising, ele modificou a lâmina Muramassa e transformou ela em uma lâmina de alta frequência, com um bloqueio, visto que somente ele podia usar ela até que ela foi liberada para Raiden. A Muramassa é uma lâmina tão poderosa que era, até então, a lâmina de alta frequência mais forte que Raiden já botou as mãos. Inclusive, a sua lâmina de alta frequência era muito superior que a de Raiden, que já era o topo da tecnologia naquela época. Mas para analisar Sam, precisamos olhar um pouco para Raiden. E Raiden foi um dos primeiros personagens que analisei aqui no canal, então se tiverem interesse vou deixar nos cards acima. E para começar, Samuel é um espadachim maestral, um mestre na já mencionada Satsujin Ken, a arte da espada assassina. Ele é um espadachim tão insano que até mesmo venceu Raiden, que é considerado um gênio no verso de Metal Gear Solid. Em Metal Gear Solid 2, Raiden venceu Sólidos, que até que era bem proficiente com a lâmina de alta frequência. O detalhe é que Raiden mal tinha usado uma lâmina de alta frequência antes e mesmo assim derrotou Sólidos. E quando ele se tornou um ciborgue, ele podia fazer literalmente breakdancing com seus inimigos e acompanhar Vamp tranquilamente, somente com sua pura habilidade. E depois de tudo isso, após Metal Gear Solid 4, com Raiden no seu auge naquele ponto, Sam simplesmente derrotou ele facilmente. Raiden, com aquele corpo anteriormente, tinha feito de boneco de pano um Metal Gear Rey. E durante a gameplay no duelo entre Sam e Raiden, Raiden sequer podia defender dos golpes de Sam sem levar danos. E nessa luta, pudemos ver a mente incrivelmente afiada de Jetstream Sam, visto que ele pôde deduzir a natureza do estilo de luta de Raiden, que é ensinado por ele mesmo e até mesmo o motivo que assombra Raiden, somente lutando um pouco com ele. O motivo, é claro, é que ele nega o propósito de sua lâmina. E aproveitando que estamos falando na lâmina de alta frequência, até mesmo armas básicas nesse porte podem interromper ligações atômicas. Ao diminuir a nuvem de elétrons e armas como a de Raiden e Sam, essencialmente causam mudanças ao nível quântico. A lâmina literalmente corta as ligações atômicas que mantém o indivíduo ou objeto unido. Uma lâmina extremamente poderosa que poderia ferir até mesmo seres muito mais poderosos que o verso inteiro de Metal Gear. E a lâmina de Sam é ainda mais forte que a de Raiden. Então, imaginem isso. Na primeira luta contra Raiden, nós nem podemos chamar aquilo de luta. Foi um massacre. Sam simplesmente trucidou Raiden com a maior tranquilidade. E ainda precisamos notar que Sam não possui nenhuma amplificação ciborgue além do seu braço. O exoesqueleto que ele usa só amplifica os seus atributos para ele não ser vencido facilmente por ciborgues. E mesmo assim, sem ser um ciborgue, ele trollou Raiden. Vale notar que Sam também pode usar o modo Katana. Mas como vimos, ele nunca usou contra Raiden. Então fica complicado dizer ao certo. Para vocês terem uma ideia do quão forte Raiden era, até quando ele era um humano em Metal Gear Solid 2, ele era capaz de desviar de tiros de canhões elétricos que disparam a 100 km por segundo. Ou 291.57 vezes a velocidade do som. E era comparado a Solid, que por si só, era um clone perfeito de Big Boss que podia ferir Volgin com seus golpes. O mesmo Volgin podia gerar cargas elétricas no seu corpo e usar elas e gerar energias que poderiam destruir quarteirões inteiros. Com seu corpo ciborgue em Metal Gear Solid 4, ele segurou Alter Haven, um imenso submarino, e segurou completamente a sua energia cinética, visto que ele estava vindo para acabar com Solid. E essa energia cinética eu calculei no vídeo de Raiden. Então deem uma olhada lá. Já no seu segundo corpo após Metal Gear 4, como eu disse anteriormente, ele solou o Metal Gear Ray, que estava ainda mais forte que o habitual. E esse mesmo Raiden não era nada para Sam. Após a derrota de Raiden, ele então conseguiu um novo corpo tunado e muito mais forte. Raiden inclusive derrotou Blade Wolf, Mistral, Munsoon, Sundowner, E todos esses seres são extremamente poderosos. Especialmente os membros da Desperado, como Munsoon e Sundowner, que lutaram contra Raiden após o mesmo ter liberado seu modo estripador, que aumenta o seu poder. Somente o modo katana no manual oficial diz que a velocidade do jogo, quando vamos remover as partes de um ciborgue, fica somente 10% em comparação à velocidade normal. E isso é claro quando vamos repartir o ciborgue e pegar a sua espinha, por assim dizer. Já simplesmente ativando o modo katana, o tempo fica duas vezes mais devagar. Somente 50% do tempo normal. Significando que Raiden fica entre duas a dez vezes mais rápido. E se Raiden usar os dois juntos, então imediatamente Raiden fica dez vezes mais rápido. Deveras absurdo. E Sam conseguiu tancar Raiden de igual pra igual, até mesmo na luta final. Em termos de força bruta, Sam se escala em partes a Raiden, por Sam também ter vencido Armstrong de primeira. Mas devemos notar que Armstrong não estava tentando matá-lo, e sim recrutá-lo. Então provavelmente Armstrong não estava a 100%. Mas ainda assim, é um bom feito. E pôde cortar o braço de Armstrong, antes do mesmo reagir. E até antes das nanomáquinas chegarem no seu braço. Porém, como sabemos, ele foi derrotado por não saber da força imensa das nanomáquinas de Armstrong. E para termos uma ideia, Armstrong, até mesmo quando não estava no seu modo maromba, quando ele estava dentro do Metal Gear Excelsus, uma máquina que supera qualquer máquina já inventada em Metal Gear, se Raiden conseguiu parar Alter Haven naquele corpo precário, imagine Metal Gear Excelsus. E Armstrong destruiu essa máquina com um soco, apesar de estar sem piloto e sugada de energia. Mas é um feito muito acima do nível multi-quarteirões. E bem possivelmente a energia cinética estaria no nível de cidades pequenas. E Sam escala diretamente disso. Sem contar que em velocidade ele é 100% comparável, se não mais rápido que Raiden em partes. Raiden com seu corpo mais poderoso podia ver gotas de chuva, como se estivessem estacionárias. Uma velocidade que eu calculei como 0.02% da velocidade da luz. E Raiden fica mais e mais forte a cada luta. E eu acredito que até ele lutar contra Sam, ele já tinha ficado muito mais forte. Então Raiden em velocidade pelo menos teria 2% da velocidade da luz. Em combate, é claro. E Sam pega em partes essa velocidade junto, no ápice de suas habilidades. Então, em suma, Jetstream Sam possui uma força capaz de lutar contra inimigos. Com o poder de ferir seres capazes de gerar energias que poderiam afetar pequenas cidades, até cidades inteiras. E é tão veloz que é comparável a Raiden, que pode ver gotas de chuva como se estivessem estacionárias. E lutou contra a versão mais forte de Raiden, antes de ele ficar até ainda mais forte na luta final contra Armstrong. Tranquilamente, em combate, ele teria velocidades de, no mínimo, 2% da velocidade da luz. E bem possivelmente, velocidades relativísticas. Se considerarmos que Raiden ficou muito mais forte após liberar o modo estripador, então, tranquilamente, ele poderia chegar a velocidades relativísticas. Mas, no mínimo, ele é subrelativístico com 2% da velocidade da luz. No seu ápice, uma velocidade relativística e um verdadeiro absurdo. Não acham? Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que, graças a vocês, o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos. Espero que todos estejam bem. E até mais. E um grande abraço a todos.